Tentando achar a referência ali com o Bruno, corta a equipe do Tabuca, e lá vem Tabuca, defende! Passe pra trás, lá vem o goleirão, vai finalizar nas mãos do goleiro, conseguiu o Díbil Rian, levou pro fundo, passou pro pé, pro cima da bola, bateu nas mãos do João Pedro. Finaliza o Caiquinho, nas mãos do João Pedro, já ligou contra-ataque na cara do gol, bateu Cauê! Vamos pro jogo, bateu pra fora. Uma, Caiquinho, no pé de ferro, ganhou a equipe do Oceã Grêmio, Bruno, levou pro meio, vai finalizar, gol! A equipe do Oceã, Vitor, passei pra frente pro Bruno, brinca com ele ali, o Enzo, recuperou o Vitor, bateu, Spalma o Teles, bateu na trave! Tabuca, Caiquinho, já cobrou rápido pro Rian, cortou do pé direito pro pé esquerdo, sobrou pro Caiquinho, Rian, pisa na bola, tenta bater pra dentro da área, passa por todo mundo. Oceã, Praia Grêmio, Maurílio, tem na referência o Bruno, vai pra cima do Cauê, Maurílio, que bolão pro Marcelo, bateu cruzado, defendeu, Cauê! Perdeu a bola, lá vem o Oceã, Praia, soltou pro Marcelo, abriu pro Bruno, ela desviou pra fora! Na bola o Caiquinho, Enzo, Rian pra fora! Tabuca, com o Enzo, pera de ganha, tenta o giro o Enzo, no pé de ferro, recuperou, abriu pro meio, Caiquinho na cara do João Pedro! Soltou no corredor, Vitor, balança, arrastou pra perna esquerda, uma bomba! É um pouquinho, Maurício, acorda, né? Bateu, defendeu, João Pedro! Do Praia, soltou no corredor, vem Gustavo, João Pedro! Cagueteles no gol, o índio na bola, bateu, é gol! E lá vem Vitor, ele e o Cauê, bateu, Vitor, é gol! Subiu 16, Vitor, já pisa na bola, tem por dentro o índio, vai buscando, Vitor no corredor, bateu e defendeu! Vitor abriu o gol, Rian, no lado esquerdo, o Caiquinho na cara do João Pedro! Recupera o Marcelo, dois contra um, tem o Vitor do lado direito, Vitor na cara do gol, Cavadinho, pra fora! Pro corredor, bateu, Rian, sobra na cara do gol, João Pedro! Pedro, Cauê, Teles, Cauê, Teles, pisa na bola, passe na diagonal, bolão, na cara do gol, Gustavo, é gol! Maurílio, Rian, o tento passe pra frente, recupera, Cauê, pisou na bola, achou, bolão pro Caiquinho na cara do gol, gol! With every day exploring, my whole life I just wanted someone! Cauê ligou o turbo, abriu o Caiquinho, bateu pra fora! Abriu do lado direito com o Cauê, passe por dentro, bolão pro Caiquinho na cara do gol, bateu na trave! Minutos e 5 segundos, escapou da mão do João Pedro, cortou Rian, na cara do gol, bateu João Pedro! É, temos um jogo! Índio, mandou um bolão pro Maurílio, na cara do gol, bateu, tela! Vai lá pro Marcelo, pisa na bola e encara o jogador da equipe do Tabuca, vem o Marcelo, abriu pro lado direito, pra fora! A cabeça já retomou a equipe do Oceano, passou pra frente, Maurílio, tem do lado esquerdo do Marcelo, bateu, tela! Olho no olho, abriu com o camisa número 11, Caiquinho, vai pra cima do Índio, cortou pro meio, Caiquinho na cara do gol, bateu, gol! I just wanted to be somebody to... Yeah, I just wanna be great E lá vem goleirinha, vidro, abriu pro fundo, Marcelo na cara do gol, briga pela bola, gol! Yeah, I just wanna be great Yeah, I just wanna be great Bruno, perdeu a bola pro Rian, tá sem goleiro, Cauê, pisou na bola, tem dentro o Rian, sobrou pro Rian, cortou, Rian na cara do gol, bateu, gol! E aí MÊ MÊ Transcrição e Legendas Pedro Negri